Olá pessoal, então, eu decidi vir aqui falar um pouco convosco, fazer aqui uma espécie de um vlog, quando isto sair, provavelmente esta situação já está toda resolvida e esclarecida. No entanto, eu queria documentar isto, passo a passo, para vocês verem o que é. Então, eu ontem, a casa acabou o livro que estava a ler, e eu comprei-lhe, pela UQ, o Shadow and Bone, e os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e provavelmente chegam à manhã. No entanto, vocês topem isto. Ela está-me constantemente a mandar mensagem a dizer, não tenho que ler, tenho que ir comprar, quero comprar um livro, tenho vales na UQ, vou comprar um livro. Diz-lhe, não, espera por quinta-feira, espera por quarta-feira à tarde, que é amanhã, quarta-feira, hoje é terça. Amanhã, quarta-feira à tarde, provavelmente já lhe dei os livros, que já chegam amanhã de manhã, e ela já não precisa de comprar livros. Mas, mas, ela continua a querer comprar livros. Já disse, vou sair do trabalho, vou passar à livraria e vou comprar. Já disse, não, não vais, ela vou, não vais, ela vou, e pronto, e é isto. E está a acontecer, vai acontecer com o Natal. Eu a querer lhe fazer uma surpresa, e ela a estragar a surpresa, porque quero comprar o livro que já está comprado. Outra vez! Não posso, não dá. Porquê? Acabei de verificar o book, e a encomenda já foi enviada. Espero bem que, quando ela sair do trabalho hoje, não vá à livraria. Porque as coisas já estão compradas. Vamos ver. Eu depois amanhã, quando lhe der os embrulhos, que vou embrulhar aquilo. Eu depois filmo para vocês verem. Está bem? Estamos com a vida, desculpa. Até aqui. O que é isso passa contigo? Nada. Porquê que estás assim? Quero um livro novo, e tu não me agiria de comprar um livro novo. Só quinta-feira. Mas porquê? Há promoções quinta-feira? Pode haver, pode até haver sexta. Mas tem já de livros que ainda não leste. Então quero um livro novo. Quero um livro novo. Queres um livro? Porquê que queres um livro novo? Porque eu preciso de um livro novo. Que livros é que tu queres? Que livro novo é que tu queres? Um que seja novo. Qual? Diz os nomes. Não sei os nomes. Escreve o livro. É assim. E tem folhas. E letras. Boas letras. Tipo, sério. Uma loucura de letras. Não sabes o nome? Não. Bem pessoal, pois ontem até correu bem. Porque... Mesmo nós saímos... Acabámos por si de casa porque tínhamos algumas coisas para fazer. E passámos na livraria. E a Cátia não contou a nenhum livro. Os livros já chegaram. Já estão dentro do embrulho. E vou daqui a pouco... Daqui a nada esconder-los pela casa. E depois... E depois... Deixar pistas para ela encontrar ou algo já. E depois filmar. E vê-la a descobrir os livros. Sim. E agora tenho que ir procurar? Tens que procurar. E não vais a uma pista? Uma pista. Um é um sítio onde tu não gostas de ir. Onde eu não gosto de ir, é? Sim. É a escritória. Mas não é onde eu não gosto. É tipo... É teu. Por que é que a suíte está aqui? Porque eu tive a ver ternipes. Então... E não está às avistas? Não. Está meio que escondido. Meio que escondido. É isto? Não. Meio só? Sim. E depois aqui vejo? A minha internet está aqui. Por quê? Porque eu trouxe... Frio. Aí está frio. Aí fica mais morno. Morno. Quente. Frio. Quente. Morno. Está dentro de tua mochila? Não. Está atrás do curso? Não. Está atrás disto? Está. Está aqui. Muito lindo. Eu vou abrir este? É. Não queres guardar para o dedo de mozada? Não. E não mandaste a lista? Oh, eu queria ver este. São os maridos desta senhora toda. Os maridos todos desta senhora? Sim. Os maridos desta senhora toda. Já é a segunda edição. Já. E agora há outro. Noutro sítio. Noutro sítio que tu gostas de ir. De estar. Na cama? Não. Não. Não propriamente. Não propriamente. Não. 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 E está morno. É o meu sofá? Aí fica mais frio. Frio? Sim. E a que está escondida nesta divisão está muito às avistas. Às avistas? Sim. E aqui está frio? Aqui está frio. Então, como é que aqui está frio? Aqui é o meu sítio do sofá. Ah, já vi. O que será? O que será? O que será? O que será? Oh, eu queria este. Ah, espera. Este tem dupla capa. É. Ah, porque tem aquela antiga... Ah, eu queria este. Abre capa. Vês? Por isso é que tu não podias comprar livros. Sim, mas eu não quero outro. Pois queres, eu sei. Mas por esse motivo é que tu não podias comprar. Só hoje à tarde. Ou amanhã. Eu pensei que era porque havia promoções. Não, era por causa disto. Ah, não podes. Tem promoções. Mas vai haver promoções. Quando é que vai haver promoções? Amanhã. Ou depois. Mas quando é que sai aquele das rainhas? Hoje. Não, amanhã. Amanhã. Um belo dia para comprar. Pois. Ah, tem aqui uns aninhos. E agora? Quando eu vou comprar? Não sei. O que eu tenho que escolher. Pronto. Era isto. Desprendas. Gostaste? Sim. Faz um sorriso muito, muito contente. Sim. Sim. O que eu tenho que escolher? O que eu tenho que escolher? Obrigado.